VOLTAMOS! VOLTAMOS! Só pra continuar! Não foi a luz que acabou, foi o joguinho que apertou... Não foi! Meu, o negócio tá ali a 2km de distância, como eu perdi o bagulho! Você tava cansado de assistir a gente jogando sem que a gente acabasse logo, tenho certeza. Joguinho trolando a gente aí. O negócio ficou sozinho, velho. Aham, sei. Sei das suas técnicas, joguinho. Sabe o que você quer jogar sem elencar agora, né? É. Eu acho que essa arma é uma arma boa assim. VOLTAMOS! VOLTAMOS! É que ela fica seguindo. Essas fases é bom. Eu não gosto, ela é fraca. Ela tira bem menos. Ela é a mais fraca de todas, eu acho. Aham. Tipo, ela é bom, né? Porque se não precisasse mover muito. Ei! Não, salvei! Pelo menos eu peguei. O sacrifício não será igual. Isso aí, garoto! Será assim? Agora vai! Ops! 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 Vou brincar. Vai! Ai, caramba... Poderes, perdoar a vida agora, hein. Não sei... Hoje no metrô a gente tava andando de metrô e tinha umas pessoas aí tocando umas músicas de cuphead assim, meio jazz assim, que é aquela bandinha do metrô, aí eles sigam tocando os jazz. O cara ta no bicho, tá, pish, pish, nossa eles vão pra muito então, já to só esperando. Calma Daniel, que se eu não vejo. Calma, não toma dano ai, to tomando dano. Eu tentei te salvar. Não foi uma boa ideia. Tchau. 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 Os caranguejos. Primeira vez nós dois juntos aqui. Ai que caramba. Ah, ele dá dano. Ai. Arri. Dá pra matar ele. Arriba. Andale, andale. Arriba. Arriba. E aí. Ops. Pfff. Ai. Sai de mim! Ai, caramba, de mim! Ai! Ah, Daniel! Alô, Daniel! Alô, leg! Alô, alô, alô! Deu quase! Ai, caramba! Mano, que bicho chato! Eu odeio esses bichos que voltam! Beleza, então, né? Ei! Bom! 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 Bom, campeão! Bicho! Não vai ter acesso a passar facilmente! A gente tem que fazer parry da estrelinha aqui só, né? Estrelinha do mato! Ha! Ah! 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 Cis Cangrejo! Canguejo! Canguejo! É que é meio estranho o Hitbox fazer Canguejo Onde que ele consegue tirar dano? Vamos! Hmm... Eu vou no modo maluco, assim mesmo, tomar dano para o primeiro peixe Também estou no modo maluco, vou lá fechar-se Vai aí, vai aí, vai aí Só pega as coisas Ué! Oh caramba, não posso usar coisa de coisa Emissória para o nada Vamo lá Agora vem as coisas zoadas, maldito Essa coisa Tem tudo O que que me acertou? Ah tá Nem vi que coisa me acertando Modo dane-se o mundo Vou em frente, porque esse é meu jeito de viver E ninguém nunca viu igual E eu não lembro o resto da música A minha vida é fazer o mal vencer o bem A minha vida é fazer o mal vencer o bem Pelo mundo Viajarei Tem também Grande poema By Ash Ketchum Olha só Tudo calculado para... Ai caramba, não vi o caranguejo da peixe Temos que pegar seu ser Temos que pegar seu ser Porque as músicas antes eram tão boas de anime Depois... Agora eles estão... Cague-se as... Cague-se as músicas Que meus amigos? Se chama nostalgia Meus amigos Não, mas na verdade Tipo... Até... Meio que assim... Terceira geração... Terceira geração eu não gosto das músicas também Mas tipo... É... Não, até a segunda geração eram boas as músicas A partir da terceira começaram a cagar com as músicas Tipo... Mano, eu acho que da terceira geração mano O cara canta fora do ritmo das músicas Nem essa assim só Aí os cara tava tipo... Ai caramba... Esse cara tava cagando pras músicas Esse cara tava cagando pras músicas Ah... Quando a gente vai vindo na nossa direção Eu acho que só o pulo normal já... Já fica só o caranguejo É... Não, então... Mh... Lá... 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 Pior que você não viu a última porta nessa fase Ai meu deus Vamos ver se viu Ai meu deus Sai tudo ou não já Tira o teu peixe O que? Ah, estrelinha caindo Estrelinha brilha brilha A tatinha quando nasce esparrama pelo chão Dioguinho quando caga Destrói aquele privadão Viu Dioguinho? Não é mais pra cagar no banheiro do Daniel não Tá no metro Caga e solta o barro E pinto toda a parede do Daniel E pinto toda a parede do Daniel Acertar o rabo do macaco Sim Cortar o rabo do Goku Sim Você tá pra fora? Que iluso Pera stayed Wasp É A Mas Ele me deu dano quando ele tava morto. Ai, tenho que usar a estrelinha pra passar por lá. A gente morrendo junto. Ah, só fazer chato. Percebemos. Aqui você tá jogando, né? Aí só assistindo, pensando na namorada do Daniel. Oxi. Oxi. Isso não. Isso não, hein? Quem é sua namorada do Daniel? Essas... Essas Lucas aí. Quem é namorada do Lucas? Eu sei que o Daniel gosta dos Lucas aí. É, isso é a verdadeira. Isso não é vídeo, né? Eu acho que é... Eu acho que é um jogo de Deus. Eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer. 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 Ééé. Ah! Naaahoht. Aqui a gente tem que usar a estrela. Éééé. Assim é eu acho que tem que usar a estrela. Ah! 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 God geus! Vai Daniel! Vai Daniel! O que essa coisa é feliz? Você não usou parry, você não usou parry, parry Esse é o segundo episódio, parece que a gente tá tipo um século aqui A gente venceu as outras muito rápido É, e a gente tomou um tempão nisso Não foi que nem rá Não, mas as outras coisas a gente fez mó rápido, mano, essas de hoje No episódio anterior Ah, você desculpe então Ai, deixa eu ficar com um trouxíssimo É, rapaz, é assim a vida Vamos correndo, vamos correndo Aqui não vou atirar não Isso, exatamente Ah, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo que você faz Parry é assim mesmo que você faz, viu Aprenderam? Aprenderam como faz parry? Oh, cara Ia ser muito apelão se essa arma que eu tenho fosse forte Queira que não é, né? Vou tirar a porta Queira que não é, né? Vou tirar a porta Pegou na minha bundinha Assim que eu gosto Assim que eu gosto Assim que eu gosto Ai, dai Vou pegar a minha cabecinha Ah, eu ia desviar agora do choquinho Double kill o inimigo Double kill Esse on-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a O que é isso? Oh, esse on-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Eu só uso folha assim. Tirando da minha casa aqui eu uso o Red 4. Eu uso o Red 7. É ruim no calor que fica tudo suado no meu ouvido, na minha orelha. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Olha só. É coisa maldita. Tranquilo. Mano, o que acontece com essa coisa? Tentei girar essa, sei lá. Uma vez que eu consegui foi girar. Essa provavelmente é a última, quero ver se você conseguiu. Consegui é nessa, fica vendo, Diogui. Fica vendo, Diogui. Só pra acabar com chave de ouro aqui. Olha a habilidade. Olha como mata esse bicho. Ó ó ó ó ó ó. Olha, tem o seu nome a Twiggy. É o escalingir. O escalingir. Escalingir mesmo. O problema é que ela não gostou Pensei que não ia aparecer Birosca Então gente, no próximo episódio Vamos ver se a gente consegue vencer essa fase maldita O que é aquilo que tá saindo ali? O jacarezinho ali do lado Até Tchau 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 Tchau